Em 1954, era criado Godzilla. Depois de muitas ideias, projetos, conceitos e inspirações, seus criadores queriam algo que representasse muito bem o medo do povo japonês naquela época, em que se vivia atmosfericamente o clima de guerra, ou de pós-guerra. Principalmente após o trauma que as bombas nucleares causaram no país, em Hiroshima e Nagasaki. Mas para criar algo amedrontador o suficiente, que desse medo no espectador, os produtores tiveram que fazer algumas artes conceituais, alguns projetos, desenhar algumas imagens que representassem esse tal medo. E o que é melhor para criar um monstro que causa medo, se não uma criatura na forma do trauma da população japonesa naquela época? A silhueta de uma bomba, ou melhor, do que causa depois que ela explode. Um cogumelo. Eu estava navegando pela internet hoje mais cedo, pelo menos no dia em que eu estou gravando esse vídeo, e me deparei com várias imagens do Godzilla, principalmente imagens muito antigas. Desses tais conceitos e artes conceituais que eram feitas antes do filme ser produzido, principalmente a imagem que deu a vida ao Godzilla, que foi o primeiro fragmento da imagem da criatura criado. Que era muito diferente do projeto final, muito diferente de um lagarto gigante atômico. E muito mais parecido com o conceito de um cogumelo nuclear. E essas imagens, elas demoraram para me chamar a atenção, até porque eu achei que era alguma coisa de fã mesmo, uma coisa que estava sendo divulgada em quesito de apreciar a obra. Mas logo depois, quando eu fui para outra rede social e percebi que era muito mais do que só uma imagem de apreciação, foi aí que eu resolvi buscar informações para fazer esse vídeo. Godzilla Smash Run se trata de um conceito, ou melhor, de uma ideia, que usa da primeira versão, da primeira imagem criada de Godzilla, para recriar o Rei dos Monstros, exatamente como ele iria ser concebido. A partir das primeiras ideias que os criadores tinham como imagem para a criatura. Assumindo como sua aparência, as primeiras imagens e primeiros desenhos, claramente com a forma muito mais próxima de um cogumelo. Não há uma história concreta sobre esta criação, sobre esta versão de Godzilla. Porém, algumas fanarts e algumas animações feitas por fãs, nos dão uma ideia de como pode ter sido a origem dessa criatura. O mundo em que ela existe. Podemos assumir que, por conta dele ser baseado em uma das primeiras versões do Godzilla de 1954, teria também a sua origem muito parecida, ou até semelhante, ou a mesma origem que Godzilla, o Godzilla original. Com sua aparência, a sua forma, o seu aspecto, sendo a única coisa que o diverge, o diferencia das outras versões. Porém, em uma dessas animações criadas, podemos perceber que Godzilla Smash Room tem muitos parentescos, uma semelhança muito parecida com a de Shin Godzilla. Principalmente na forma em que ele ataca, a forma em que ele lança a sua rajada nuclear, ou laser nuclear. Assim como o Shin Godzilla tinha em seu filme. Uma coisa que eu reparei, mas que eu não sei se é um ataque, ou uma maneira de defesa da criatura, e eu não sei se é alguma coisa que ela faz, é que, por conta do seu formato de esfera, ou melhor, de cogumelo nuclear, parece muito que ele tem um ataque, que parece uma bomba, uma auto-explosão. Porque, em certos momentos dessas criações por fãs, a gente vê que ele sempre surge, ou que ele surge, de uma explosão mesmo. E galera, aqui no canal eu já falei sobre Godzilla Black Miss, The Man in the Suite, esse, no caso, eu não fiz um vídeo separado, um vídeo especial pra falar sobre, porque quando se popularizou esse analog horror, do The Man in the Suite, o assunto já estava muito saturado, eu não estava com muita vontade pra falar naquela época desse tema, mas foi uma história muito curiosa, foi bem inovador, foi mais uma história de terror pra acompanhar nas Godzilla Coupipasta, porque até que a fanbase de Godzilla estava com uma carência de uma história de terror de Godzilla, até porque Godzilla tem muito uma vibe de terror, foi criado, concebido, para ser um monstro, com um terror muito mais melancólico, muito mais sombrio, e até então nós só tínhamos, como grande história, como uma história boa mesmo, o NES Godzilla Coupipasta, que foi uma história que veio lá pelo final da época, que também estava muito popular de se fazer histórias de terror, e foi uma história que foi criada há tanto tempo, que ela foi só ter o reconhecimento merecido, muito tempo depois também. E agora nós tivemos também o Godzilla Black Miss, que é a única história aqui no canal, talvez a única, que seja original mesmo, eu traduzi, eu acabei traduzindo ela do inglês para o português, até então não tinha, ou não tem mesmo, nenhuma outra tradução aqui para o Brasil, para o português da The Man's Sweet, não, do Black Miss, Godzilla Black Miss, se você não conhece, pesquisa aí no canal, é uma historinha de terror recriada, reimaginada, da história original de Godzilla, assim como parece que, esse Godzilla Smash Room, está sendo, está sendo, está sendo reimaginado, esse Godzilla Smash Room, por conta dele não ter uma história ainda, própria dele, parece que até agora só são algumas imagens, pelo menos eu não achei na internet, nenhuma história oficial, com coisas diferentes, com conceitos diferentes, da história original de Godzilla, por conta dele ser meio que uma versão alternativa, do nosso monstro original, eu acredito que ele ainda vai ter, alguma coisa diferente aí pela frente, vai surgir mais novidades, e se surgirem, eu trarei a história aqui para vocês, claro, num vídeo bem diferente, fazendo mais ou menos, o que eu fiz lá com o Godzilla Black Miss, que se você não viu, está aí no canal disponível, para você visualizar, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, voltarei aqui com mais novidades, digo, de Smash Room Godzilla, caso necessário, bom, eu vou ficando por aqui, eu me chamo William, esse é o Dinoverso, e se inscreve aí embaixo, comente alguma coisa se você quiser, ou se você quiser me agregar aqui ao canal, ou enfim, quiser comentar alguma coisa, bom, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.